Fala galera do Me Leva a Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal! Estão aqui no centro de Florianópolis e vamos mostrar um pouquinho aqui do centro de Florianópolis pra vocês. Vamos junto! Então estão aqui bem em frente a Catedral de Florianópolis, aqui no centrão de Florianópolis. A gente estava lá na Praia da Armação, a gente foi pra gravar um vídeo lá, mas está muito feio o tempo, ventando, frio, nublado. Então a gente deixou pra mostrar aqui a região uma outra hora e decidimos de última hora vir aqui pro centro de Florianópolis mostrar um pouquinho pra vocês. Eu não estudei nada, não sei nada aqui direito sobre as coisas, sobre as informações aqui do centro, porque como eu falei foi meio de última hora. Mudamos os planos de última hora, mas vamos mostrar assim mesmo aqui um pouco aqui do centro o que tem aqui, começando aqui com a bela Catedral aqui de Florianópolis. Estão aqui na escadaria da Catedral de Florianópolis rolando uma roda de capoeira aqui, ó galera. Pra quem não sabe, eu fiz capoeira durante uns 5 anos mais ou menos, então eu gosto também, né. Já fui capoeirista aí na minha adolescência. Antes de treinar meu hightá eu fiz capoeira, 5 anos mais ou menos aí. Olha que bonita a igreja aqui, a Catedral aqui de Florianópolis, olha. Essa igreja começou a ser construída em 1753, galera. Olha só que linda ela. Infelizmente tá fechada, não vai dar pra ver hoje. Roda de capoeira rolando e vamos descer então. Vamos descer ali e já ver aquele prédio bonito ali que tá ali do lado ali, ó. E olha que bonitinhas essas casinhas que a gente tem aqui no centro. Aqui tá aberto, mas o resto é tudo fechado porque a gente tá num dia de feriado também, né. Mas isso aqui é tudo abre durante a semana, olha. Aqui lá no canto tem mais uma casinha bonitinha, azul com branco. E a gente tá aqui bem no ladinho da Catedral. Ó, a Catedral tá ali, aqui nessa escadaria. E aqui atrás tá essas casinhas bonitinhas. O Japa já tá querendo pular capoeira, ó. Pular não, né. Ó, o Docinho veio empolgado aqui querendo lutar capoeira, ó. Na verdade ele lutava capoeira, né. Faz muito tempo que ele não luta mais, mas ele lutava e ele era bom. É, bom não. Nem tanto, mas era mais bom sim. Mas treinava. E aqui em frente à Catedral tá esse prédio bonito aqui, ó. Bem lindo mesmo. Funciona atualmente o Museu Histórico de Santa Catarina. Funciona aqui desde 1986. E essa casa aqui já foi o Palácio do Governo aqui de Santa Catarina, né. Já foi chamado Palácio Rosado e tudo mais. Bem bonito. A gente viu que dá pra visitar. Então vamos aproveitar pra visitar ele ali rapidão. Então vamos começar a visitar aqui o Palácio Cruz e Souza, aqui ó. Museu Histórico aqui de Florianópolis. Olha que bonita a entrada aqui do Palácio, ó. Infelizmente tá fechado uma parte, né. Tem um acervo permanente lá em cima que a gente não vai conseguir visitar. Olha que bonitos detalhes ali. Mas tá rolando uma exposição aqui sobre o Carnaval de Florianópolis aqui. Tem bastante coisa. A gente já entrou aí pra dar uma olhadinha. Bastante interessante aqui. Já começa com essa sala aqui. História do Carnaval de Florianópolis e tudo mais. Mas a parte interessante ali, interessante não, mas a parte mais bonita, pelo menos visualmente, tá aqui pra dentro, ó. As fantasias, né. Vamos ali dar uma olhada aqui, ó. Nesse salão. Olha que legal. Bastante fantasias aqui do Carnaval de Floripa, ó. Bem show mesmo, ó. Ali atrás tem umas bem bonitonas ali, ó. Tem algumas esculturas aqui, acho que faz parte de carro alegórico também, deve ser. Olha que bonito esses vestidos e essas roupas aqui, né, alegóricas do Carnaval. Bem maneiro mesmo. Vamos passar superficialmente aqui pra ver, né. Olha que bonita é essa. A gente só tá dando uma olhada meio por cima aqui, porque tem bastante coisa pra mostrar hoje ainda, né. Então vamos lá. E aqui na frente da Catedral também tá a Praça 15 de Novembro aqui, com vários monumentos, homenagens a personalidades famosas aqui de Santa Catarina. Mas o que chama atenção aqui mesmo é essa figueira aqui, ó. Figueira gigante que tá aqui na nossa frente ali, ó. Olha só o tamanho dessa figueira ali. Tão grande que ela é. Tem que ter uns ferros ali escorando os galhos, ó. Aqui, ó, tá mais fácil de ver, ó. Olha só. Tão grande que essa figueira tem uns ferros aqui escorando os galhos, ó. Bastante ferro aqui, mas lá no outro galho. E eu tava lendo ali a curiosidade sobre ela, né. Foi retirada de onde ela tava em fevereiro de 1891. E quando foi retirado ela já tinha 20 anos, né, galera. Então façam as contas aí da idade dessa figueira aí, muito antiga e muito grande e muito gigante. Olha aqui, ó. E outra curiosidade sobre a figueira enorme aqui, que segundo a lenda, nos pés dessa figueira, foi criado aí o Figueirense, que é o time aqui, um dos times mais importantes aqui de Santa Catarina, né. O famoso Figueira. Então aqui, nos pés da figueira, dizem que os senhores lá, das antigas, criaram o Figueirense. Tiveram a ideia de fundar o Figueirense aí, o time daqui de Santa Catarina. Torce pro Figueirense, não? Não! Aqui em Santa Catarina é Marcílio Dias. Ah, é mesmo? É Marcílio? É, só que tá já aí. Eu gosto do Figueirense aí, tem uns amigos que torcem pro Figueirense, então eu tenho uma simpatia pelo Figueira. E olha que bonita aqui a arquitetura aqui na redondeza, olha que bonita essas casinhas, aquelas ali bem coloridas, ali, essa aqui um pouco mais acabada, mas aquelas bem bonitas mesmo, tempo aí das antigas aí de Floripa, condizente com aqueles prédios lá, né, catedral e tudo mais. Vamos atravessar aqui, quero mostrar essa ruazinha aqui, ó, o calçadão aqui de Floripa, que hoje tá tudo fechado, né, porque é feriado, mas normalmente o negócio bomba aqui, né, porque é o comércio aqui da cidade bombando e tem bastante prédios bonitos aqui também e a arquitetura legal pra dar uma olhada ali, ó, vamos ali dar uma olhada. Então estamos aqui na rua Felipe Schmid, Felipe Schmid, olha que bonita a arquitetura dessa rua aqui, tem uma igreja ali na frente, tem uns grafites ali no prédio que deixam bem bonito, tem umas luzinhas aqui que eu imagino que fiquem acesas durante a noite, hoje como eu falei tá tudo fechado, mas aqui é tudo rua de comércio, ó, essa rua aqui comércio, essa rua aqui comércio, aqui comércio, aqui comércio, então durante a semana dá uma bombada. Tem uma igreja ali e tem uma igreja ali em cima também, ó, uma igrejinha ali em cima que dá pra ver daqui, mas a gente não vai lá não, vamos até aquela igreja ali e depois vamos lá no Mercado Municipal que tá aqui pertinho, Mercado Público aqui que chama, né? Mercado Municipal. Mercado Municipal ou Mercado Público? Mercado Municipal de Florianópolis. Ah, então é Mercado Municipal também, vamos lá. Então a gente não resistiu e viemos aqui ver essa igreja aqui que descobrimos que é a igreja do Rosário de São Benedito aqui de Floripa. Vocês já viram aí em vários vídeos nossos, né, que sempre tem uma igrejinha do lado praticamente da igreja principal das cidades onde os escravizados não podiam frequentar e construíam uma igreja lá, a igreja dos brancos, a galerinha não deixava o povo escravizado frequentar, então eles construíam sempre uma igreja aí que tem nas proximidades, no caso aqui em Floripa é essa daqui, no alto dessa escadaria aqui que eu tô já na metade. Vamos ali subir e ver a igreja do Rosário. Então tá aqui a igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito daqui de Floripa. Segunda data lá, 6 de 6 de 1750. Desci a ladeirinha aqui e saí na foto da galera lá, a galera tirando foto aí da igreja e eu aqui, saí na foto, vou fazer até pose. E a parte tá lá embaixo lá, não quis encarar a escadaria. Olha que bonitinha essa ruazinha também, ó, bem do ladinho da igreja que o Japa mostrou pra vocês agora e lá na esquina tem um prédio, ó, que é igualzinho à Merceria Fantinato lá de Curitiba. Igualzinho, igualzinho. Será que tem carne de onça aí? Acho que não, né? Mas é muito bonitinha essa rua, olha. E o restaurante tem a loja lá. Tudo aberto deve ficar bem legal, né? Bem movimentado. Bem legal. Só tome um pouco mais de cuidado aqui que a gente tá no centrão, não é tão tranquilo quanto como a gente tava lá na praia sossegado, né? Mas nada diferente do que outras cidades, né? Que centro geralmente é mais, tem mais morador de rua, né? Então só tomar um pouquinho de cuidado, mas é nada demais. É tranquilo. É esperto. É só ficar esperto. Olha que bonito aqui os prédios aqui, as lojas nesses prédios antigos aqui, ó. Aquele lá da frente de 1939. Isso aqui não tem data. E fica bem bonito aqui o centro. Agora estamos chegando em mais uma igreja aqui. Vamos dar uma olhada nessa igreja aqui. E o calçadão aqui segue, vai até lá na frente. E é bem parecido com o nosso calçadão lá de Curitiba. O calçadão da Rua das Flores, 15 de novembro, né? Então estamos aqui no centrão. Essa aqui é a igreja Nossa Senhora das Chagas aqui, ó. No centrão de Floripa. Igreja Nossa Senhora das Chagas. Nós vamos até o fimzinho aqui da rua. Virar ali que o Mercado Municipal já está ali do ladinho. Vamos dar uma esticadinha até ali pra ver se tem mais alguma coisa. Essa região aqui nunca tive caminhando por aqui, né? O máximo que eu cheguei foi lá na Praça da Catedral, lá, né? É. Então aqui é meio novidade pra gente. Que eu nunca caminhei aqui por aqui. Vamos ali. E o Mercado Municipal também acho que eu nunca vim porque... Nossa, toda vez que a gente vinha era domingo. Aí dependendo do horário, tava sempre fechado. É, eu acho que... Nunca vinha no Mercado Municipal nem antigamente. Eu só ia pra praia, essas coisas, né? Então é novidade tudo por aqui. Vamos ali ver se tem mais alguma coisa e já vamos pro Mercado Municipal. Então chegamos aqui no Largo da Alfândega. Essa praça aqui que tá abrigando o Mercado Municipal de Florianópolis, que tá ali atrás. E também o prédio da Alfândega, que tá aqui na frente da Antiga Alfândega, né? Essa praça aqui do final do século XVIII, bastante importante aí na Antiguidade e até hoje, né? Porque abriga um dos principais pontos turísticos aqui de Floripa. Então esse aqui é o prédio da Alfândega, da Antiga Alfândega aqui de Floripa. E ali do lado já tá o Mercado Municipal de Florianópolis, que tá bombando. Acho que a galera não foi pra praia porque tá o tempo feio e todo mundo vem aqui pro mercado. Não, brincadeira. Como eu falei que nunca estive aqui, não sei como que é, né? Mas tá bombando. Tem banda tocando lá dentro, tem banda tocando lá fora. Bem legal. E lá do outro lado também vi que tem um negócio ali, não sei o que que é. Então vamos primeiro visitar o Mercado Municipal que tá aqui atrás e depois vamos ali visitar aquele espaço ali que também tem banda tocando e tudo mais. Vamos ali. Então vamos entrar aqui no Mercado pra dar uma olhadinha. A gente tá aqui na parte que tem os barzinhos. Eu vou falar alto porque tem bastante música alta aqui, ó. Então vamos passando aqui olhando, ó. Tem vários restaurantinhos, ó. Um do lado do outro, cada restaurante tem um espaço diferente. Eu acho, a princípio. Aí a galera tá aqui almoçando agora mais ou menos uma hora da tarde. Uma, uma e meia da tarde, obrigada. É, cada estandezinho desse, obrigada moço. Cada lugarzinho desse aqui é um restaurante diferente. Olha aí o fechão do opa, né? Se tiver bolo paga. Tá bonito, hein? O papel pago. Desvida ali então. Então cada um restaurante ali tem os seus pratos. Com sorte, tá saindo mais um bonitão ali, ó. Obrigada moço. Então aqui, ó. Cada um lugar. Pomos e camarão. Ah, mas não tem preço. Vamos ver. Vamos passar. Ó, bandinha tocando aqui. E a galera aí almoçando, ó. Tá bem cheio mesmo. Tem bastante opção aqui gastronômica. Ó, você vai passando e eles vão já mostrando pra gente o prato, tentando puxar aí pro seu restaurante, né? E todo mundo muito simpático e também ali os atendentes. E pelas porções ali, são porções grandes, hein? Já vi umas porções ali que são bem arregadas assim. Ó, bastante, bastante porção nas mesas da galera por aí. E é isso aí. Ó. Ó, a gente tem que comer um camarãozaço ali. E ali também não tem preço. Então vamos passar mais pra frente. Estamos chegando aqui no final. Pra quem não quiser comer peixe, alguma coisa ou outra assim, tem até um bobs aqui, ó. Que inclusive a gente comentou que tem muito bobs aqui que não tem lá em Curitiba, né? No Florianópolis tem bastante bobs, né? Quase não tem, pelo menos não vi muito McDonald's, Burger King e tal. É, realmente, bastante bobs. Como tem lá em Curitiba tem mais McDonald's, Burger King e aqui parece que tem mais bobs. É. No Rio de Janeiro também tem bastante bobs, né? Então vamos entrar pro outro lado agora. A gente entrou em mais um corredor, ó, mas esse aqui já tá com todos os comércios fechados. Então os restaurantes estão todos abertos, o comércio já tá fechado. Mas eu acho que abriu, porque a fecharia pelo menos abriu porque eles estão limpando. Ó, aqui é aquele box 32 lá que dizem que tem o pastel de camarão, de berbigão e tal, que é famoso. Mas tá fechado. O box 32 aí que todo mundo come, os influencers. E aqui segue, hein? Aí tá tudo fechado, agora já não tem muita graça de mostrar, né? Lojas fechadas. Mas é isso aí. E lá do ladinho daí tá o ferro dos restaurantes. E aqui do lado também tem uns barzinhos, ó. A gente saiu ali do meio, ó. A gente passou ali, agora vai começar o som. Mas aqui do lado também tem alguns barzinhos, ó. Todos eles dão hoje com o som ao vivo, né? Então o barulho tá bem forte. Eu vou passar aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Ó, aproveitar. Aqui a galera tá mais bebendo. Do lado a galera tá mais comendo. Aqui a galera tá mais bebendo e curtindo o som, hein? Bom galera, e aqui, bem do ladinho aqui do mercado municipal de Floripa, tá o terminal de ônibus aqui, ó. Você pega ônibus aqui pra todas as partes da ilha de Florianópolis, pro continente também. E bem do ladinho aqui do terminal tá a rodoviária. Ali na frente, ali já, ó. Atrás daquelas árvores ali, já é a rodoviária de Florianópolis. Então pra quem tá vindo visitar a cidade de ônibus, você já sai da rodoviária e já pode pegar um ônibus aqui pra qualquer lugar aí da ilha, né? Fica bem do ladinho aqui, uns 200 metros, eu acho, mais ou menos. E se quiser dar uma passada aqui no mercado municipal antes, já tá aqui do lado também, ó. E a gente vê aqui do outro lado, que a gente falou que viria ali naquela hora. Aqui é tipo um boulevard, tem um barzinho ali só, a galerinha ali comendo, bebendo e a banda ali tocando ali ao vivo. Aqui também tem umas barraquinhas aqui com comidinha, pastel, salgada, alguma coisa pra galera comer aí na praça também. É isso aí. Bom, galera, tamo aqui no mercado municipal de Florianópolis, cheio de coisa gostosa e vamos comer um bobs de R$13,90 ali. Que tamo com pressa e também nossa cota de investimento de comida já deu lá em Santo Antônio de Lisboa, né? É, e tem muita música também, não dá pra ficar falando, não, né? É, aqui não dá pra gravar porque tem muita música, então vamos comer esses bobs aqui. Que deu. E a Paz saiu com vontade também dos bobs, desde que ela chegou a estar falando. Tá bom? Então, vamos comer. Então, chegamos aqui no principal cartão postal de Floripa, a famosa Ponte Ercílio Luz. Essa ponte aqui, bonitona, que tá aqui na nossa frente. Chama atenção porque a última vez que a gente visitou aqui tava fechada ainda e agora abriu um monte de coisa, olha. Tem um monte de bar, tem barraquinha lá do outro lado, que eu não lembro da última vez que estive aqui. Foi antes de 2019, então, né? A última vez que a gente esteve aqui foi antes de 2019. É, porque tava fechada a pontinha. Porque ainda tava fechada a ponte. Então, abriu barraquinha e a ponte aí tá funcionando, né? Ficou quase 30 anos aí, aproximadamente, sem funcionar. Galera querendo restaurar e tava parada, né? Agora abriram tanto pra carro como pra pedestre. Como nós estamos no sábado, eles fecham a ponte aqui pros carros e só ficam os pedestres aqui tirando foto e curtindo o visual. Antes de visitar ali a ponte, de começar a passear por ela, vamos ali na pracinha que tem ali do lado, que tem um visualzão bonito dela ali. Vamos ali. Estamos aqui na pracinha, que tem um visual maneiro ali, que eu já vou ali mostrar. A gente consegue ver a ponte Ercílio Luz, que tem o mesmo nome dessa pracinha aqui, que leva o nome desse cara aqui, ó. Que tá aqui atrás, ó. Esse cidadão aqui é o Ercílio Luz, que dá nome ali à ponte e a essa pracinha. Foi governador aqui de Santa Catarina e foi ele um dos responsáveis aí pela criação dessa ponte, além de ser também uma pessoa que teve influência aí na mudança de nome aí de esterro pra Florianópolis. Todo mundo sabe a história de Florianópolis é devido ao Marechal Floriano, né? Mas o Ercílio Luz aí participou da jogada aí também, né? Vamos ali ver o visual aí das duas pontes ali que ligam Florianópolis ao continente ali, a ilha ao continente, melhor dizendo. Olha o visualzão bonito aqui da pracinha, a gente consegue ver a outra ponte ali, que é a ponte principal, né? E aqui, do ladinho, a ponte Ercílio Luz, que hoje tá fechada pra carro, mas tem uma galera ali curtindo vir em cima dela. Lá embaixo, galerinha ali do Cacau, né? Curtindo também o rio ali, né? E é isso aí, vamos lá pra ponte então. Vamos lá, galera, vamos atravessar aqui a ponte Ercílio Luz pela primeira vez. A gente nunca viu a ponte funcionando, a última vez que a gente esteve aqui tava fechada ainda, né? E então é inédito esse fato aqui, atravessar a ponte. Primeira coisa que eu quero falar, não venha de mulheres, né? Não venha de salto. Lá do ladinho, na lateral, dá pra passar, porque é tipo concreto, mas aqui na ponte mesmo, Tá, 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 mas vai ser difícil. E a ponte Ercílio Luz é a maior ponte suspensa do Brasil, com 821 metros. Além de ser a maior ponte suspensa do Brasil, eu vou colar aqui, porque tem um monte de informação. Maior ponte suspensa com 821 metros, maior ponte pêncil sustentada por um sistema de barras olhau ainda existente. Possui, nossa, isso aqui já é bizarro, 132, não sei falar isso. Maior vão pêncil do mundo. E é o símbolo mais famoso da cidade de Santa Catarina, se a gente sabe. E atravessamos a ponte inteira, andamos isso tudo aqui, na esperança de ter alguma coisa aqui do outro lado, mas não tem nada. Não tem nada aqui, então agora vamos voltar. Nós e mais uma galera voltamos. Pescociamos, pescociamos e vamos voltar agora. Estão construindo um troço aqui, vai que sai alguma coisa. Mas é legal, a experiência de atravessar a ponte, nunca tinha atravessado a ponte andando aí. Nem eu, nem de carro, acho que eu atravessei. Nem de carro, na verdade, nunca tinha nem chegado perto da ponte, né. O visualzão aqui de cima da ponte, a gente está voltando pela lateral dela, essa aqui, todo mundo pode visitar, inclusive durante dia de semana, né, você pode passar aqui. E o que eu vi lá é que tem uma fortaleza lá, embaixo da ponte lá, nunca tinha visto aquela fortaleza. Fortaleza de Santana do Estreito, se chama. Vamos ver se a gente consegue chegar lá agora, temos que atravessar a ponte, tudo de novo e descer lá, não sei como, dá um jeito lá, vamos lá. Está com frio? Está com vento agora. Nossa, mãe, eu trouxe o drone para passear aqui, né. Só para passear. Lá na praia, levei também para passear e aqui também trouxe para passear, porque está muito vento, não tem como subir o drone, né. Olha, o Pati mostrou ali, tem um barco pirata ali, vai passar embaixo da ponte, olha. Nossa, está frio aqui, imagina lá no barco pirata. Tá, mãe, aqui nós estamos mais no alto, aqui está mais frio, né. Está ventando lá, talvez não esteja essa ventaninha aí. Vamos lá, vamos lá que a Pati está com frio, coitada, usa com essa luzinha. Olha a fortaleza aqui embaixo, aqui, olha. A gente já teve um monte de vezes naquela pracinha ali do lado, ali, da Ercílio Luz e nunca tinha visto essa fortaleza aqui, né. Vamos ver se é grátis, vamos lá visitar, só vamos visitar se for grátis, né. É, então se for grátis, o museu era grátis, agora vamos ver se você também é. É, o museu é que visitou, vamos lá então. Bom, falei que ia visitar a fortaleza, mas acho que, pelo que eu estou olhando ali, não tem como passar ali de pé dois ali, olha. Olha, está aqui a fortaleza, acho que é só de carro para vir e entrar ali, vamos continuar a jornada. Aqui na frente tem um parque, olha, Parque da Luz, a galera está usando aqui para fazer caminhada, tudo, olha, aqui no meio das árvores, mas a gente não vai caminhar, porque a gente já andou demais, né. Só na ponte ali foi quase um quilômetro, não foi, nem que dei volta. Mas aqui a galera está usando para caminhar aqui, e aqui na beiradinha da ponte agora, olha, daqui a pouco vai rolar um pôr do meio sol ali, e a galera está curtindo ali, olha, o pagode tocando ali, a pracinha ali está cheia, e é isso aí, a galera está curtindo. E aqui tem barraquinhas, vamos ver o preço do pastel, sabe por ter uma mágica. É, e aqui tem umas barraquinhas aqui, olha, do lado, já para poder ver o preço do pastel, para a gente dar uma comparada lá com o Santo Antônio de Lisboa, né, e tem até a Caragé, olha, sabe que a gente é louco por a Caragé, né, aqui também tem a Caragé. Bom, galera, conseguimos chegar aqui na fortaleza, galera, aqui também tem o museu de armas, mas infelizmente está fechado aí, em manutenção. Foi um sufoco para chegar aqui, que o GPS manda ir para lá, a gente falou, não tem como ir para lá, e deu uma maior volta cinco vezes e chegamos. Bem resumindo a história, deu um trabalho, mas chegamos. Chegamos aqui, só tem três vagas, as três estavam ocupadas, mas aí o Sargento Botelho, muito gentilmente, arranjou um cantinho ali, a gente parou ali no cantinho e vamos conhecer a Fortaleza. Deu trabalho para chegar aqui, mas vamos conhecer. Obrigada, Sargento Botelho. Muito legal, obrigado. Olha só, o visualzão que a gente tem aqui na Fortaleza, olha, falaram mesmo que o pôr do sol, ó, um maluco aí. Bom, o cara quase atropelou a gente aqui, mas seguimos, é a primeira pessoa que a gente viu aí, meio estressada aí. Pois é, você deve ser lá de Curitiba. Bom, o que eu nem sei o que eu estava falando, mas, ah, já lembrei. Pôr do sol, falaram que tem um pôr do sol bem maneiro aqui de baixo, e realmente é bonito, só que o sol está daquele jeito, né, galera. A gente até pegou um Uber em uma hora, para ir não sei para onde, o Uber falou que o sol está esquisito, né, está sem corpo, porque tem essa nuvem aí, essa fumaça, essa neblina, sei lá o quê. Então vamos ver se vai ser bonito mesmo o pôr do sol aí. Nem sei se vão ficar até o pôr do sol, mas imagino que, sei lá. Ó, logo na entrada aqui da Fortaleza tem um mapinha. A Fortaleza é bem pequenininha, então é fácil, ó. Tem o quartel dos oficiais, o quartel dos soldados, a cozinha, a bateria, Casa de Pólvora, Casa da Palamenta e Guarita. Casa da Palamenta, que eu não sei o que é, construção onde se armazenava equipamentos usados no serviço de artilharia. Ah, muito bem, valeu. Vamos lá entrar então, visitar. É bom lá, galera. Mostra aí para a galera aí. Aí, que bonito, olha essa entrada aqui. Eu já quero falar antes da entrada, que aquele negócio lá, ó, no prédio ali, não sei se está dando para ver na GoPro, a gente vê lá de Santo Antônio de Lisboa, onde a gente está, a gente não sabia o que que era. Aham, aquela propaganda é boa. Ó, aquela propaganda ali é enorme. Aqui, entramos aqui, ó, bem pequenininho, como o Japa já falou, mas bem bonito, bem cuidado também. O sargento falou que é eles mesmo que fazem a manutenção, né, os guardas que cuidam aqui, está tudo bem cuidadinho. E é bem pequenininho, né? É bem pequenininho, é só uma salinha, né, os soldados, do comandante, cozinha, guarda as armas, etc. Cada um em uma salinha só. E os canhões. Os canhões, né, os canhões. Mas olha como fica bonito aqui o visual aqui embaixo, ó, está a fortaleza, e lá em cima está a ponte, estilo luz. Olha aqui, ó, fica muito bonito aqui o visual, principalmente se tiver um pôr do sol aqui, se vocês conseguirem pegar um pôr do sol aqui bonito, é, fica muito bonito mesmo, né? É, um visual muito bonito. O pôr do sol deve ficar bonito de alguns lugares, mas daqui lá da ponte. Sim, e daqui lá da ponte. Aqui eu achei bem legal, assim, estética ficou bem bonita. Bom, galera, aqui dentro da fortaleza tem as maquetes aqui das fortalezas que tem aqui em Florianópolis, ó. Essa aqui é a fortaleza de Santa Cruz, na ilha de Anhatomirim. Ó, aí ela. Essa daqui é a fortaleza que a gente já visitou, lá fica lá na Jurerê, lá na Ponta Grossa, norte da ilha, né? Também não dá pra ver, o vidro tá embaçado. Ah, daqui fica melhor. Olha lá, ela lá. Vamos ver a daqui, ó. Então, olha aqui, essa aqui de Anhatomirim. E aqui na outra sala tá o Forte Santo Antônio, que fica na ilha de Ratones. Ratones, construído em 1740. E aqui do lado tá a fortaleza que a gente tá visitando hoje, ó. Forte Santa Ana, ó. Guardião do Canal, olha só. Bem detalhado ali. E aqui tem a história dela, ali, ó. Construído forte em 1765, guarnecido por 10 canhões. E aqui bem do ladinho tem umas casinhas aqui, ó. Umas cabaninhas. Será que alguém mora aqui? Embaixo da ponte? Alguém sabe embaixo da ponte? Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Tem umas casinhas aqui do lado da... Do lado não. Embaixo da Ponte Ercílio Luz aqui. Do lado da Fortaleza, no caso. Aqui na Ponte Ercílio Luz encerramos mais esse vídeo aí com mais um pouquinho de Florianópolis, capital de Santa Catarina, a Ilha da Magia. Esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo e até o próximo vídeo. Que bom. Tchau. 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 Tchau, tchau.